Eu não tenho nenhum entendimento de guerra ou de estratégia, mas eu acho que ele esperava dominar a Ucrânia muito mais facilmente, né? Porque tá demorando. Ele achou que ia cair muito rápido, ele achou que talvez o mundo ia convencer a Ucrânia de desisto, ou talvez que o presidente ia fugir, e aí isso é uma coisa mais suave, mas não tá sendo. E não só isso, você vê que hoje em dia com a internet, com as mídias sociais e com não sei o que, o apoio popular à Ucrânia tá tão grande, o apoio ao Zelensky tá tão grande. O cara é, virou um assim, ele virou o Nelson Mandela. Exato. Ele tá assim, ele tá numa posição tão de líder do mundo livre, e que as pessoas estão agora sentimentalmente se identificando com a Ucrânia e falando, Meu, imagina se fosse aqui, né? Imagina se fosse aqui um país ditatorial tentando invadir o... E assim, agora não importa, e aí o que acontece? Não importa os motivos, não importa se ele tinha razão em relação à OTAN. Não, esquece. Não falando em relação à guerra. Mas o argumento dele da defesa, que foi o que ele falou no telefone pro primeiro-ministro, ele falou, os interesses nacionais russo, de segurança nacional russa. Mas você fala assim, mas a Rússia precisa manter os seus interesses de segurança nacional? Eles se sentem ameaçados, eles se sentem invulneráveis, eles se sentem desse jeito. A gente pode não entender isso, porque a gente não passa essa situação de vulnerabilidade, de ameaça de segurança nacional aqui no Brasil, porque a América Latina tá isenta desse tipo de problema. Mas eles sim, eles sentem. E já teve invasões por aquela parte da Europa, em solo russo, e é uma geografia muito reta, sem montanha, facilmente acessível. Onde tropas terrestres invadiriam facilmente, e é muito próximo de Moscou, é muito próximo de São Petersburgo, é muito próximo onde tá a maior parte da concentração da população russa, que é o oeste do país. Então eles se sentem muito vulneráveis. Eles têm razão em se sentir vulneráveis? Talvez não, mas eles se sentem. Então, assim, é uma questão de visão de dentro do país pra fora, que precisa ser entendida de uma forma técnica. Não tô entrando agora na parte ideológica dele achar que a Rússia tem que agora virar um superpoder, e que os Estados Unidos tem que olhar pra eles de igual pra igual, etc, etc, etc. Então, assim, existe aqui um sentimento de humilhação, talvez. Talvez uma nostalgia da época. Eu escutei dentro desse podcast israelense que a mulher fala assim, quando começou a guerra contra o terrorismo, lá em 2003, 2004, a Rússia virou pros Estados Unidos e falou, queremos ajudar vocês na guerra contra o terrorismo, queremos ajudar vocês, podem contar com a nossa ajuda e tal, não sei o que. E a Condoleza Rice, na época, virou e falou, bom, primeiro arruma aí a questão de direitos humanos, a democracia de vocês e tal, depois vocês vêm ajudar a gente na guerra contra o terrorismo. E não gostaram. Não gostaram dessa forma de conversa onde você é superior e a gente é inferior. Porque a gente também é uma potência, a gente é o maior país do mundo, a gente é uma potência nuclear, vocês têm que tratar a gente de igual pra igual. E aí os Estados Unidos mandou a Rússia fazer lição de casa, entendeu? Então, assim, tá certo? Tá errado? Não tô fazendo julgamento de valor, tô falando, essa é a situação. A situação é essa, é isso que existe apresentado pra nós hoje em dia, cidadãos do mundo. Nós temos aqui uma potência absoluta, que é os Estados Unidos, e uma potência regional, uma potência mundial, mas uma potência regional, lutando uma guerra onde ele acha que ele tá fazendo algo que vai proteger a sua segurança nacional. Eu não acho. Eu acho que o cenário pra Rússia é completamente diferente hoje em dia. Eles não vão conseguir ficar dentro da Ucrânia, vai morrer um monte de soldado, vai ter emboscada, vai ter coquetel molotov, os soldados vão ficar com medo, vão começar a matar civil, começar a atirar. Eu escutei hoje na rádio que eles tão atirando nos prédios. Porque eles não sabem se vai vir um coquetel molotov, não vai, vai explodir, não vai explodir e tal. Eles tão atirando nos prédios. Então a destruição é forte nos prédios. Tão com medo. E assim, vai virar um cemitério de russos. E aí vai criar um sentimento anti-russo tão grande na Ucrânia, que eles não vão conseguir dominar um território desse tamanho, com essa quantidade de população de 40 milhões de pessoas, de forma hostil, por muito tempo. Vai ser inviável para eles isso. Eles vão ter que sair da Ucrânia uma hora. Mais cedo ou mais tarde. Eles não têm tanta grana para sustentar essa guerra por muito tempo. Vai começar a trazer problemas econômicos para a Rússia. Aí vai ter pressão interna. Não só dos oligarcas, que já está tendo. Já está tendo. Os caras estão ganhando menos, né? Teve um cara que já falou que dá um milhão de dólares para prender o Putin. Vive ou morto? Eu vi isso. Eu achei que era a meme e a verdade. O Abramovich vendeu o Chelsea. Falou que vai doar o dinheiro para a caridade na Ucrânia. Já teve 40... Até anteontem, os oligarcas russos perderam um valor de 50 bilhões de dólares em valor. É bastante dinheiro. Precisa juntar todos. E aí você começa a ter a população interna. A população interna... Fecharam o Facebook ou o Twitter. Daqui a pouco vão fechar outra coisa. Daqui a pouco vão fechar o WhatsApp. Daqui a pouco vão fechar a internet. É complicado você fechar tudo isso e ficar esperando que a população fique ok com você. Não faça nada. Você não está na década de 70 na União Soviética que não existia... Essa facilidade de você se informar. Agora tem parâmetros. Os russos vão sair na rua, começar a gritar, vão começar a fazer baderna. Eles vão começar a perder a evolução da liberdade econômica que eles ganharam nos últimos 30, 40 anos. 30 anos, 30 e poucos anos. E pior, o que eles estão fazendo, o que vai acontecer? Alemanha e outros países falam, a gente não pode mais depender do gás da Alemanha. Isso já está sendo feito. Então, eles estão fazendo uma coisa que é pior para eles. Os caras vão falar, não vamos mais depender deles. Tem até uma... Eu acho que foi o Rennie que publicou. O Rennie publicou uma coisa interessante. Teve um acidente nuclear no Japão. Sim. Em 2014. Ele falou aqui. Ele falou aqui, mas eu ouvi ele falando em outro lugar. A Alemanha vai e fecha todas as usinas. Exato, com medo de vazamento de acidentes. E aí começa a trazer o gás. Agora, realmente, teria que encontrar uma tecnologia para tentar fazer com que a energia nuclear que é a mais saudável que existe, para parar de depender da energia de gás da Rússia. Aí é uma questão. Mas, volto e repito, isso pode ter uma consequência. Quanto mais integração econômica, menos chances de guerra. Exato. Se você isolar e apertar os russos a tal modo, pode ser que os russos virem um leão muito bravo que você fique incontrolável. Então, por exemplo, a Coreia do Norte. Estão totalmente desconectados, mas são a potência nuclear e estão lá, causando seus problemas de vez em quando. Imagine Cuba com armas nucleares. Nossa. Imagine o Irã com armas nucleares. É que está o problema com o Irã. É a mesma coisa. Tchau, tchau.